A Piracema já terminou, inclusive na região, no dia 28 de fevereiro. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa com o Tenente Mendes, o Subtenente Mendes, da Polícia Bental aqui da base de Orlândia. Subtenente, obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, inclusive por estar cedendo esse espaço de divulgação, que acaba sendo uma prestação de serviço a toda a comunidade, e uma grande oportunidade para nós, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em poder estar divulgando o nosso trabalho. Agora, Subtenente Mendes, qual foi o balanço que a Polícia Bental faz com relação a Piracema aqui na nossa região? Estevam, o balanço da Polícia Militar Ambiental foi muito positivo, no sentido que eu quero até deixar claro, né, essa explicação. Houve uma grande intensificação por parte do nosso comando de policiamento ambiental, com sede em São José do Rio Preto, né, e através da nossa companhia sediada em Franca, houve um grande empenho na nossa parte logística, né, com relação a equipamentos, barcos, motores, e principalmente os recursos humanos, né, os valores humanos. Foi muito intensificado a fiscalização terrestre durante esse período de Piracema, assim como também foi bastante intensificado o policiamento embarcado, ou seja, o policiamento aquático. Nós tivemos mais de 860 horas navegadas fazendo essa fiscalização a pescadores junto aos nossos mananciais, né, que no caso aqui, São Joaquim da Barra, temos o rio Sapucaí, temos um rio de grande importância, que é o rio Grande, que compreende, está dentro da nossa região, e um outro rio também de grande importância, que é o rio Pardo. Agora, o número de ocorrências, de intervenções, vocês têm um balanço com relação a isso? Há um número de pessoas flagradas cometendo abusos com relação a Piracema? Sim, não é um fato que a gente fica satisfeito em estar dizendo, né, porém ele tem que ser dito, né, nós tivemos mais de R$ 65 mil de aplicação de valores em multa, elaboramos em torno de 83 autuações, que são os autos de infrações ambientais. Nós tivemos em torno de 140 redes de pesca, que é um petrecho utilizado pelo pescador recolhido, tivemos em torno de 18 tarrafas recolhidas, tivemos seis embarcações com motores de popa recolhidos também, que foram flagrados praticando o ato de pesca, né, durante esse período, que é um período proibido. E agora, com o fim da Piracema, os pescadores que trabalham nessa questão são liberados para fazer a pesca em alguns locais específicos. O que muda agora com o fim da Piracema? Com o fim da Piracema agora, tanto o... porque eu até disse proibido, mas proibido seria, assim, alguns locais, né, porque o período de pesca, que era até retificar, é um período restrito à pesca, onde o pescador profissional não pode utilizar dos seus petrechos, que seria redes e tarrafas. Esse período agora, ele fica liberado, porém, existem normas de locais que realmente são proibidos durante o ano inteiro, independente do período de Piracema. Agora, quais são esses locais que continua proibido a questão de redes, de tarrafas, aqui na nossa região? Nós temos bastante, temos em torno aqui de seis pequenas construções hidrelétricas, né, as conhecidas PCHs, para fins de geração de energia. Existe uma área de segurança de 500 metros acima e 500 metros abaixo. Essa área, ela aumenta no período de Piracema. Ela passa a ser de mil metros, essa área. Esses locais continuam sendo proibidos. Ele só diminui o tamanho dessa faixa. Assim como temos também nas cachoeiras, nas corredeiras, nos entroncamentos, né, saídas de redes de esgoto. Todos esses locais continuam proibidos para pesca. A questão da pesca apenas com rede ou também qualquer tipo de pesca? Somente o pescador profissional, que pode estar utilizando de redes, né, de pesca, redes de malhar ou de tarrafa. O pescador amador continua da mesma maneira. Ele pode fazer a pesca de barranco, como o pessoal fala, como ele pode fazer a pesca embarcada. Porém, ele também precisa de estar licenciado junto ao órgão ambiental competente para que ele possa praticar a pesca amadora. Agora, Tenente, a gente tem ouvido notícias, inclusive nessa semana, a gente sabe que dois pescadores foram flagrados tentando pescar utilizando redes aqui na PCH, que fica entre São Joaquim e Guará. E no fim de semana também parece que teve uma ocorrência dessa natureza e que vocês, inclusive, apreenderam uma grande quantidade de peixe. É como que têm sido essas ocorrências? Tem aumentado? Como que o senhor vê essas ocorrências aqui na nossa região? Eu não sei se foi em razão do período de Piracema e da grande intensificação do policiamento durante essas operações, durante essas fiscalizações, que o pessoal acabou, de certa forma, não praticando tanta pesca como costuma praticar. Com o retorno, com o fim do período da Piracema e o retorno de poder pescar, algumas pessoas, acredito assim, foram afoitas e foram praticar pesca com o uso de petrecho proibido. Infelizmente, tivemos sim essa ocorrência final de semana agora, que é uma ocorrência que podemos considerar de grande monta, porque há muito tempo que eu não via uma ocorrência nesse sentido. Esses pescadores, que inclusive abandonaram um veículo, esse veículo foi recolhido aqui para a Delegacia de Polícia de São Joaquim da Barra, e dentro desse veículo foi encontrado 350 kg de peixes. Essas pessoas já foram identificadas, elas vão ser relacionadas, e vai ser feita uma autuação ambiental. Esse veículo se encontra recolhido, ela vai responder ao inquérito policial, e a multa, só para deixar claro, ela é de 20 reais por quilo. Em se tratando de 350 kg de pescado, essa multa já vai começar com 7 mil reais, além da conduta que também está tipificada em 700 reais. Fora a parte do crime ambiental, que essa pessoa vai responder junto ao Ministério Público. São dois pescadores, inclusive. Tá, e já foram identificados, são de Guará, né? Isso, eles estavam pescando aqui na divisa do município de São Joaquim da Barra com Guará, só que a gente conseguiu levantar, através da placa do veículo, do cadastro desse veículo, quem que é o proprietário, e já foram identificadas. Essas duas pessoas residem no município de Guará. Tá certo, e agora as operações da Polícia Ambiental continuam, mesmo com o fim da Piracema, há restrições em alguns locais, aqui na nossa região, como bacias das PCHs, que assim a gente pode dizer, e denúncias as pessoas podem fazer para ajudar, inclusive, a Polícia Ambiental, né? Para a gente encerrar. Isso, a gente vai continuar intensificando o policiamento, né? Esse policiamento, às vezes, pode dar uma impressão, porque passou o período de Piracema, que a polícia não vai intensificar. Mas esse policiamento continuará sendo intensificado, através de fiscalizações embarcadas, através de operações bloqueios, nessas áreas de acesso, às áreas de veraneio, né? O policiamento continua sendo intensificado, voltado a esses crimes ambientais, com relação à pesca. Tá certo, obrigado pela participação, tenente. Bom, conversamos, portanto, com o subtenente Mendes, da Polícia Ambiental da cidade de Orlândia, que compreende toda a nossa região, falando um pouco sobre o final da Piracema e fazendo um balanço, inclusive, desse período, dessa operação da Polícia Ambiental.